Tenda Holística. Apresentação Cigana Catita. Olá, eu sou a Cigana Catita e este é o Tenda Holística. Um programa de aconselhamento exotérico e de autoajuda mística cigana para você que está em casa, para você que teve a coragem de mudar de canal, de sair da mesmice, de ligar aqui para assistir o Xuxu Beleza, tá certo? Então você que está em casa, está tristinho, quer um aconselhamento, então pega o telefone agora e acenda uma consulta aqui com a Cigana Catita que ela tira as cartas para você, tá certo? Licença. Gente, um cliente. Que tal, lindinho? Tudo bem, meu nome é Gleison. Gleison, me fala Gleison, que está afligindo esse seu coraçãozinho? Então Cigana, eu queria que você tirasse a sorte para mim ali na borra do café. Não, borra do café não, lindo. Aqui é carta baralho cigano. Ah, e runas, runas, você sabe ler runas? Runas também não, como eu disse, aqui são cartas baralho cigano que a Catita pode ler para você. Claro, não, eu queria que você lesse minha mão, que é fácil Cigana, eu espero todo mundo ler mão ali para saber a vida. Lindinho, eu estou falando, aqui é baralho cigano, não sei, limão, limão é outro departamento. Cigana, e aquela bola de cristal? Toda cigana tem bola de cristal, você não tem bola de cristal, Cigana? Não, lindo, não tem bola de cristal aqui. Você quer bola de cristal? Eu queria... Está vendo alguma bola de cristal aqui, ó? Tling, 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 está ouvindo? Não tem bola de cristal, que saco. Já falei que aqui é só baralho cigano, p***. Pode ser. Eu sou de lésar, eu sou de lésar. Eu sou de lésar.